A melhoria da mobilidade urbana é um dos principais desafios das próximas décadas, em particular para os municípios da área metropolitana de Lisboa, que assumem como política prioritária a transição para um padrão de mobilidade sustentável, a nível económico, social e ambiental. Para continuar a dar resposta a este desafio, fidelizando e conquistando novos utilizadores, importa adequar a oferta de transporte público ao território e às necessidades da população, fomentando soluções que permitam reduzir a dependência do veículo próprio, dando respostas eficazes à alteração dos padrões e hábitos de mobilidade atualmente existentes. O Metropolitano de Lisboa e os municípios de Loures e Odivelas entendem ser fundamental o reforço das redes de transporte coletivo em sítio próprio, que superem a deficiente capacidade do transporte coletivo rodoviário, que aumentem substancialmente a oferta do serviço público de transporte e reforcem os eixos de ligação de polos de centralidade com relevante concentração de serviços, equipamentos, emprego e habitação. Previsto no Plano de Recuperação e Resiliência, o Metropolitano de Lisboa encontra-se a desenvolver os estudos para a implementação de um metro ligeiro de superfície que interligará Loures a Odivelas. O metro ligeiro de superfície Loures-Odivelas servirá, no Conselho de Loures, as freguesias de Loures, Santo António dos Cavaleiros e Frielas, com 10 estações e 6,7 quilómetros. No Conselho de Odivelas irá servir as freguesias de Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto, Odivelas, Ramada e Canessas, com cerca de 8 estações e 5,4 quilómetros. Esta linha irá estender-se num corredor em C, que ligará os dois términos, Hospital Beatriz Ângelo e Infantado, ambos situados no Conselho de Loures, à Estação Odivelas do Metropolitano de Lisboa, situada no Conselho de Odivelas, que funcionará como um interface fundamental para este novo metro ligeiro de superfície. Com um total de 18 estações e 12,1 quilómetros de extensão, servirá uma população de cerca de 174 mil habitantes. Os tempos de percurso estimados são de 11 minutos e 25 segundos entre o Hospital Beatriz Ângelo e a Estação de Metro Odivelas, e de 22 minutos e 28 segundos entre a urbanização Infantado e essa estação-interface do Metro de Lisboa, a uma velocidade média de 20,6 quilómetros hora, em via dedicada. Conta com um investimento previsto de 250 milhões de euros. Com data prevista de entrada em exploração no último trimestre de 2025, este novo metro ligeiro de superfície irá regenerar áreas urbanas, assegurará uma maior coesão social e proporcionará um aumento significativo da qualidade de vida. Face à orografia e topografia do terreno, concluiu-se tratar-se da solução economicamente mais viável e da melhor solução urbanística convidativa ao uso do transporte público. É tudo isto que o Metro de Lisboa se propõe fazer. Fazer chegar mais rápido e mais longe. Chegar a tempo e ter tempo para usufruir de uma Lisboa que deve ser vivida. Metropolitano de Lisboa 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 Obrigado.